Só pela picadilha, tá de lala, fica de Kelsdrak Hoje tem baile na vila, vou de tratorzão, dois esgotos Vou de cabelinho na régua, meia na canela, filha do doutor Não conhece, eu te apresento, é eles, né? Bonde do que toca os trator, então saca os robôs Os neguinho acelera, os menor depenou, as motocas magrelas Quer ficar de pega, pega, mas hoje o bicho tá sério, quero ver eles pegar É o labirinto da favela, essa vacuna reta e os moleque vai apelar Vai apelar, vai apelar, vai apelar Um soco na lata, dois chutes, no pau de três bica No tambor, barulhando a sua vela Bonde do toca os trator Um soco na lata, dois chutes, no pau de três bica No tambor, barulhando a sua vela Bonde do toca os trator Bonde do toca os trator Bonde do toca os trator Do toca os trator O USP pega O USP pega Só pela picadilha, tá de lala, fica de Kelsdrak Hoje tem baile na vila, vou de tratorzão, dois escados Vou de cabelinho na régua, meia na canela e a filha do doutor Não conhece, eu te apresento, é eles mesmo Bondido que toca os tratorzão, saca os robôs, os neguinho acelera Os menor depenou, arrumou tocas magrelas Quebra o cara de pega, pega, mas todo bicho tá sério, eu quero ver eles pegar É o labirinto da favela, é sua vacuna reta e os moleque vai apelar Vai apelar, vai apelar, vai apelar Um soco na lata, dois chutes, no balde e três pica No tambor, barulhando a sua vela Bondido que toca os tratorzão Um soco na lata, dois chutes, no balde e três pica No tambor, barulhando a sua vela Bondido que toca os tratorzão 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 Do que toca os tratorzão O USP pega O USP pega 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 Pega